Desde os primeiros fliperamas até os smartphones que levamos nos nossos bolsos hoje, os videogames evoluíram muito e passaram cada vez mais a fazer parte das nossas vidas. Você talvez não jogue muito, mas com certeza conhece alguém que consome bastante esse tipo de entretenimento. Mas e se ao invés de apenas jogar, nós pudéssemos também fazer os nossos jogos? É por isso que para 2019 o Educacional vem com uma proposta de criação de um clube gamer. Isso mesmo, nós queremos reunir os nossos alunos que mais consomem videogames para aprender a fazer esses jogos. Participe, venha conosco e fique ligado para desafios e concursos dentro desse clube. E aí